Eu gostava dele. Você tem uma situação parecida dentro de casa com o derby também, né? Porque sua mãe é corintiana, né? Então, minha mãe, ela tentou me alistar pro Corinthians muitas vezes quando era pequena. Hoje em dia ela não é mais fanática, acompanha muito pouco. Do dia mesmo ela falou que viu o jogo do Corinthians e falou assim, eu não sei quem é nenhum jogador. Ela falou, pelo menos o Cássio eu sabia quem era, agora não tem mais o Cássio. Ela não sabia quem era ninguém. Mas quando era moleque ela acompanhava bastante. E meus pais tinham o hábito de ir juntos a jogos. Meu pai ia com a minha mãe nos jogos do Corinthians, minha mãe ia com o meu pai nos jogos do Palmeiras. Eles tinham uma turma grande. Quando a Palmeiras e o Corinthians eles se dividiam. E a turma dos corintianos e a turma dos palmeirenses, depois todo mundo voltava pra casa na mesma combi, né? E aí quando eu nasci, o Palmeiras, chegado em 76, estava no seu quarto ano de fila, né? 7-7, 7-8, 7-9. 8-0. 8-0. E lá pra 83, o Corinthians bicampeão paulista, não sei o que lá, minha mãe começou com um papo de que eu devia torcer pro Corinthians, porque o Corinthians ganhou, o Palmeiras não ganha campeão nunca, se for torcer pro Palmeiras. E meu pai, cara, ele falou assim, tipo, só ficava vendo aquilo lá com você. Aí um dia de manhã, não sei se era um domingo, meu pai saiu e ficou só a minha mãe. Minha mãe começou na minha orelha. Não, mas por que você não torce pro Corinthians? Porque não sei o que. Não, você não torce pro Corinthians e pro Palmeiras? Minha mãe falou pra mim, torce pro Corinthians e pro Palmeiras. Eu falei, ah, dá pra fazer isso? Tá. Aí, pô, minha mãe ia ficar contente, o pai ia ficar contente, que ótimo, né? Aí meu pai chegou. Aí eu sei lá, ô pai, ô pai, eu torço pro Corinthians e pro Palmeiras agora. Aí meu pai só levantou a cabeça da cara da minha mãe, minha mãe rachando o bico no fogão. Aí pegou e falou assim, meu pai, calmo, ele ficou nervoso. Ele falou assim, não, tudo bem. Só que é assim, você não vai mais poder ir no clube, porque no clube tem que ser palmeirense. Se você é os dois... Ah, você era sócio do clube social? Sim, sempre fui, cresci lá dentro. Pô, legal. Se você é palmeirense, se você é corintiano, tudo bem, mas lá tem que ser palmeirense. E jogo também, né? Como é que você vai em jogo e torce pros dois? Tem que torcer pra um dos dois. Então, você não vai poder mais ir em jogo, não vai poder mais ir no clube. E sua mãe vai te levar no jogo do Corinthians? Minha mãe já percebeu que tinha perdido a briga, né? Eu comecei a ficar desesperado. Não, mas eu não posso ser os dois? Não, você tem que escolher um time. O medo de, assim, pra ser palmeirense, eu tinha que ser só palmeirense. Eu não posso deixar de ser um pouco palmeirense. Eu tenho que ser 100% palmeirense. Me deu esse estalo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. O Palmeiras é... A minha vida foi construída em torno do Palmeiras, cara. Eu cresci lá dentro como sócio. Eu escolhi ser jornalista por causa do Palmeiras. Por causa do Avalone, inclusive. A cara, tomara que o Joté Tonhão ia ser lindo o seu nome. É, e cara, o Palmeiras é... Cara, minha profissão é por causa do Palmeiras. Demorei pra ir pra jornalismo esportivo por gostar demais do Palmeiras, inclusive. Porque eu achava que eu não ia conseguir distanciar as coisas. E percebi que consegui com o tempo. É até legal, porque eu ia perguntar isso pra vocês. Como é que é lidar com a paixão e a profissão ao mesmo tempo? Porque, obviamente, você não pode misturar. Mas, às vezes, você mistura, né? Porque tem o sentimento envolvido. Mistura, a gente é humano, pô. Mas, se vocês puderem... Talvez é mais fácil você trabalhar num clube onde você não torce do que trabalhar num clube que você torce? Ou, pra vocês, é indiferente? Eu tive essa experiência de ser setorista do Corinthians na Folha de São Paulo. Inclusive, no Maracanã, eu era repórter que tava acompanhando o Santos. Caralho. E o Palmeiras jogando. Então, você viu o gol do Beno no alto longe, ali do outro lado? Não. Não, atrás do gol. Não, libertador a gente não pode, né? A rádio não fica. Então, eu tava no meio do campo. Ah, entendi. E, cara, a primeira chance do jogo é do Santos. A segunda é do Santos com o Felipe de Ananta. Eu achei que a bola do Felipe de Ananta ia entrar. Na hora que ele bateu, eu falei, fudeu. Já vi ele fazendo esse gol. Olha o que ele vai fazer. Na hora que a bola saiu, eu falei, meu Deus. Nossa, ele passou aqui, velho. Caralho, puta que pariu. Aí, tava jogado no segundo tempo. Soteu do dribla dois caras. Ele fez exatamente aquele gol contra o Boca Juniors. Ele dribla dois. Ele olha pro meio da área. O goleiro dá um passo. Ele bate no cano do goleiro. Na hora que ele fez aquilo, ele falou, fudeu. 1x0 o Santos. Ele rolou pro Caio Jorge e falou, mano, o Palmeiras não vai perder essa porra. Só que, e aí? Só o Santos ataca. O que eu vou ficar fazendo aqui? Não posso demonstrar sentimento. Aí, na hora que o Palmeiras fez o gol, eu não tinha que abrir a boca. Só ficar aqui, ó. O Palmeiras fez o gol, mano. Aí, você fica assim, foi, puta, mano. Comemora, comemora. Eu falei, caralho. Aí, mano, o Lise terminou de narrar. Foi o destaque do Vini. Assim, caralho. Palmeiras fez o gol. Puta que pariu, caralho. Aí, o Vini terminou o destaque dele. Eu li pro Vini. Falei, caralho, filha da puta. Precisamos bater na mesa, mano. Fazer gestos obscenos pra pessoas que torciam para o Palmeiras. Tipo, de virar. E aí, caralho, filha da puta. Vamos, porra. Vamos ser campeão dessa porra. Então, eu acho que não é nem mais fácil, nem mais difícil. Pra você é igual. É, mas evidentemente, né? Quando você tem a paixão ali, porra, sinceramente, Santos e Boca. Na hora que saiu o terceiro do Santos, eu comecei a gritar na vila. Falei, caralho. Vamos, porra, por quê? Não porque o Santos chegou na final. Porque eu ia cobrir uma final de Libertadores e o Palmeiras estava na final. Profissionalmente pra ver que esse bom pra caralho, né? Puta que pariu. E aí, mano? Você tenta dar uma disfarçada, né? Não vou ficar toda hora falando, ah, pô, o Palmeiras vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar. Pô, eu nunca escondi que eu era palmeirense. Mas eu vou ficar toda hora enchendo a porra do saco, ficar falando, ah, eu sou palmeirense. Não. Então, eu acho que é tranquilo você cobrir o clube que você torce, você cobrir outro clube. É claro que não dá pra esculhambar também, né? Você ficar, porra, ali atrás do gol ontem, nossa, o jogo do Flamengo, meu Deus do céu. Tinha um maluco ali, pô, uma hora ele me trombou, falou, uuuh, pelo quê, caralho? Tá louco? Ele viu que, pelo sotaque, ele falou, ah, você é dos outros. Falei, não, mano, que outro, mano? Tá louco, pô? Pô, que bancada tá ali atrás, não tá aqui? Aqui eu tô trabalhando, meu filho. Então, mas é óbvio, né, pô? Não sai gol, você vira pro lado. Tipo, normalmente eu sempre tô... Eu, o Boldakianza, é mistério. Uma hora eu vou dar bandinhas FM, falar rápido, porque eu não sei se todo mundo sabe que ele é palmeirense, mas enfim. É, ficar sempre ali, pô, um batalhão ali junto, pô, sai gol, não sei o quê. Quando você percebe que o jogador correu pra um lado, e a câmera certeza não vai estar ali, você vira e fala, ô, caralho, dá a mão pros caras. O cara vira e fala, vamos, porra, não sei o quê. Tem o Marquinho lá, o Gandulo, o cara pula em cima da gente, não sei o quê, mas a gente espera ali. Ah, é muito legal, cara. É, porra, é óbvio que é mais enorme, você cumpriu o último que você torce, porque, porra... Você viaja. Você viaja, você... Pô, já tem algumas coisas, você sabe como é que funciona, tem algumas, você fala, caralho, é assim que funciona. Você tem gente, porra, o Serginho tá há quanto tempo, o massagista do Palmeiras lá. O cara chega e te dá a mão pra te cumprimentar. Falei, cara, é certo. Magu, pô, o Solé, ontem ele chegou, pô, o Solé, foi, caralho, Magu, não conhece? Pagou a gente, pô, pra caralho, mano, porra. Supervisão de futebol, lembra do Léo, quando ele era, tipo, estagiário do Palmeiras. Quando ele era ator de comercial. Lembra quando... Sumiram as camisas do Palmeiras, é ele que fala isso. É ele que fala isso. É da hora ter essa convivência, porra. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante, palestra e gurus porco. E aí, curtiu.